É B de Perto Se faz bem feito, também é bom Trabalhar direito, é muito bom Se é muito bom, é B de Beto, é B de Bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom Se é muito bom, é B de Beto, é B de Bom Se tem resultado, trabalho é bom Se faz bem feito, também é bom Trabalhar direito, é muito bom Se é muito bom, é B de Beto, é B de Bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom Meu federal é 11 em 11, é muito bom É B de Beto, tudo certo, é B de Bom